Uma criança presenciou a morte do próprio pai na noite desta quinta-feira em Sarandi. O crime aconteceu por volta de 8h45 na rua Araucária, no Jardim Triângulo, quando a vítima foi surpreendida por um homem armado na cozinha da residência. Uma ambulância do CIAT e o suporte avançado do SAMU foram acionados para prestar o socorro médico. O SAMU foi chamado para avaliar uma vítima de ferimento por arma de fogo. Chegando ao local, a vítima já encontrava-se em óbito com pelo menos 4 perfurações pelo corpo. Todos os tiros que foram encontrados eram incompatíveis com a vida, a vítima já estava em óbito e nada pôde ser feito. O homem, identificado como Rogério Faustino dos Santos, de 35 anos, havia saído da cadeia há pouco mais de um mês. Ele morreu com 4 disparos de arma de fogo. A polícia militar isolou o local do crime até a chegada dos peritos do departamento de criminalística. A arma utilizada seria uma pistola, mas o calibre não foi identificado. Segundo informações, uma pessoa chegou de bicicleta até o local, adentrou a residência chamando a vítima pelo nome e quando ele compareceu ali, quando ele avisou essa pessoa, ela já chegou e começou a efetuar o disparo de arma de fogo. Segundo informações, ele já possuía várias passagens pela polícia, entre elas Maria da Penha, furto e a última teria sido por porte de arma de fogo. De acordo com informações da polícia militar, o autor dos disparos teria esperado os parentes de Rogério saírem da residência para cometer o assassinato. A filha da vítima é a testemunha-chave e poderá ajudar a polícia a elucidar o crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá e a Polícia Civil está à frente das investigações.